Gilberto Barros é condenado à prisão por praticar e incentivar a homofobia. O apresentador Gilberto Barros está envolvido em uma grande polêmica. O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou o artista a dois anos de prisão por praticar homofobia e incitar a discriminação por orientação sexual. O episódio aconteceu em 2020 no programa Amigos do Leão, onde o apresentador afirmou que vomita, ao ver beijo de língua de dois bigode, e continuou. Hoje em dia se quiser fazer na minha frente, faz, apanha dois, mas faz, disse ele na oportunidade. Você lembra a hora que eu acordava para trabalhar na Rádio Globo, quando cheguei a São Paulo, em 1984? Tinha que acordar às duas horas e trinta e ainda presenciar, no lugar onde guardava o carro, beijo de língua de dois bigodes. Porque tinha uma boate gay lá na frente, contou na ocasião. Não tenho nada contra, mas também vomito. Sou gente. Naquela época ainda, imagina. Chegando do interior. Hoje em dia, se quiser fazer. Na minha frente faz, mas apanha os dois, disparou. Gilberto Barros foi denunciado pelo jornalista e ativista, William de Luca, que foi uma espécie de testemunha do caso. A juíza responsável pelo caso de Gilberto Barros decidiu substituir os dois anos de prisão do apresentador, por serviços comunitários e ainda estipulou uma multa, que deverá ser paga pelo artista, de 3 mil reais. Deixe aqui embaixo sua opinião. Obrigado por assistir até aqui. Um forte abraço e até a próxima.